Aí a cobrança, o toque de cabeça, gol! É do Atlético! Aos 13 minutos do primeiro tempo. Chega de novo o Atlético, olha que enfiada de bola pro Juninho, a chance do segundo bateu. Gol! É do Atlético! Tiaguinho, olha o toque de cabeça! Gol! É do Atlético! Toca bem a bola o Atlético, olha que bonito o drible do Anselmo, driblou mais um, olha a chance do gol pintor! Gol! É do Atlético! Olha o levantamento na grande área, Jael subiu pra cabeça, olha a chance do gol pintor! Gol! É do Flamengo! Gol! 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 Gol!